Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Vemos nesse começo de ano uma guerra a se iniciar. Irã e Estados Unidos trocando ameaças e até mesmo bombas. No começo desse ano, os Estados Unidos matou um general iraniano, o que os Estados Unidos vêm tendo como terrorista. E isso causou uma fúria tremenda entre o Irã e a população. Até mesmo a bandeira de batalha total foi achiada na principal mesquita. E como nós podemos nos posicionar mediante tamanho fato? Nós vemos que nenhum lado nem outro nessa história é coitado. É trágico que nem acabou o Estado Islâmico sendo dissipado por essas regiões e já tem mais uma guerra, mais um conflito. A troco de que será? Os Estados Unidos vêm já há um tempo minando as petroleiras do Irã e de outros países do Oriente Médio. Ajudou com armamento o Estado Islâmico. E isso é verdade. Gestão de Obama, Clintus, etc. Muito ajudaram para a formação deste Estado. E também nós vemos anteriormente Osmo Bin Laden, um terrorista, que os Estados Unidos mesmo se aliou junto. Foi quase a mesma coisa com este general do Irã. No Irã também vemos que é um país islâmico. Nós sabemos muito como os católicos sofrem em países onde há judaísmo extremo e islamismo extremo. O Irã até um tempo atrás também fez algumas leis para deixar os católicos terem seu culto e etc. Mas nós vemos que estes dois países estão em conflitos ateicos. O Brasil não pode se intrometer nessas questões. Como o mesmo presidente Bolsonaro disse, voltando atrás, o seguinte. O Brasil não tem poder bélico para opinar sobre essas coisas. As forças armadas também falaram que não tem como ajudar. E realmente nós não temos armamento para uma guerra e muito menos ganharíamos algo com isso. O que podemos fazer é rezar por essas nações e pela paz, como o venerável Pio XII tanto pediu. É mesmo, estes dois países estão descontrolados. Recentemente caiu um avião no Irã. Tem pessoas dizendo que é decorrente ao bombardeamento, etc. Não se sabe. Mas o ataque que o Irã fez aos Estados Unidos fez também algumas vítimas. E os Estados Unidos foi imprudente em fazerem, nessa hora, tal ataque. Os Estados Unidos não é bobo. Eles sabiam que ia dar tamanho caos fazer isto. Ainda mais de um tempo tão delicado que estamos. Na guerra, o principal afetado é o pobre. Esses grilhões ganham e muito com isso. Petróleo, dinheiro, ouro, etc. Quando é uma guerra que realmente tem um pretexto, por exemplo, as cruzadas, para defender a cristandade, ela sim tem uma moral. Ela sim é precisa e necessária. Agora, lutar por essas nações globalistas, como os Estados Unidos, que é aliada a Israel, que tem toda a pauta de Jorge Soros nela, que é a legalização do aborto, do casamento homoafetivo e drogas. E também essas nações islâmicas extremistas. Nós precisamos rezar e muito para o fim deste Estado maligno, que é o Estado de Israel. E também rezar pelo fim desses Estados extremistas islâmicos, pela conversão dos islâmicos e dos judeus também. Nós somos católicos. Somos de uma nação católica. Precisamos alertar quem está no erro, que deve se converter, não querendo se aliar a X ou Y e travando uma guerra que não é nossa. Mal temos para os pobres aqui. Imagina para uma guerra. Que Deus abençoe a todos. Maria é sempre. Que Deus abençoe a todos.